O desenvolvimento sustentável nos territórios de identidade do extremo sul e da costa do descobrimento foi debatido nos municípios de Alcobarça e Porto Seguro. Um dos objetivos do encontro foi auxiliar os municípios na elaboração de projetos a fim de que investimentos privados e públicos se interessem pela região. Por isso, em Porto Seguro, foram discutidas as políticas públicas, territoriais e os desafios, além de iniciativas que provam o fortalecimento da região. Em Alcobarça, o mesmo tema foi discutido. A ideia foi aproveitar as proximidades dos territórios e fortalecer as alianças entre os municípios e o governo do estado. Nós identificamos vários problemas na área de turismo aqui em Porto Seguro, identificamos problemas na área de estradas em Guaratinga, em Itapebi, identificamos problemas na área de apoio à educação e à saúde e, portanto, ajuda o governo do estado a planejar melhor a forma de atender as demandas locais. Durante a reunião, foram avaliadas ações para promover o bem-estar da sociedade, considerando as variáveis dos territórios. Prefeitos da região marcaram presença e buscaram atrair benefícios para as costas do descobrimento e das baleias. O nosso município já está em sintonia com a micro-região de Camacã, formando o nosso consórcio. E isso que eu vim buscar para que a gente possa estar buscando apoio, como ele disse aqui hoje, e vai dar apoio aos consórcios durante os dois anos. E a gente só tem que estar buscando. Os municípios atravessam dificuldades e Camacã não é diferente, atravessa muita dificuldade. Itajimirim, que é uma cidade pequena que tem os mesmos problemas que foram levantados aqui pelas cidades pequenas, que é a falta de geração de emprego. E nós viemos estreitar esse laço de relação com o governo do estado e ver o que a gente pode tirar de proveito dessa reunião, o que nós podemos reivindicar para Itajimirim. Esse foi o objetivo da nossa visita aqui. Também apresentamos a demanda para que o governo do estado nos ajude no planejamento de ações pontuais, tais como o anel viário de Porto Seguro, a ampliação do aeroporto municipal e dentre outras várias demandas que nós apresentamos aqui hoje e que esperamos que o secretário possa levar, estudá-las e trazer esses benefícios para a nossa região. Ainda na reunião, foi apresentada ao secretário de Planejamento do estado uma proposta sobre a repactuação de dívidas contraídas junto à Desembaía por diversos empreendimentos turísticos locais. A Desembaía tem todas as condições para poder analisar caso a caso os pedidos e, portanto, dar uma solução mais adequada para resolver o problema daqueles empreendimentos que não conseguiram pagar as suas dívidas e que precisam ser continuados e ser mantidos em atividade.